Então vamos mostrar agora pra vocês o meu time do Jamiel deste mês. Bem-vindos, Cavaleiros do Amazonas, a mais um canal do Nenksan que seja Awakening. Então bora lá enfrentar o Fuerza Level 69, hein? Vamos ver se ele vai ser um cara que vai dar pressão ou não. Independente da pressão ou não, a gente vai jogar agora a apresentação dos meus times deste mês. Infelizmente eu esqueci de mudar o time 2 meu. Estou gravando esse vídeo em live também, se você não acompanha as minhas lives. Link na descrição pra você seguir se possível, né? Se você quiser dar moral pra quando eu ficar online você dar aquela moral pra gente e participar da live com a gente. A primeira vai ser essa daqui que eu coloquei a Pandora, é o time de Shaolin que eu gosto muito. Então bora lá. Vamos ver aqui. Cansei de jogar com... Nosso amigão, qual o nome dele? Saga Maria. Então foi aí a primeira. Cara, eu tô usando o Evil Saga. E o contador tá combinando muito com o Evil Saga, né? Porque o contador é custo zero. Olha só, ficou com medo da minha Shaolin. Incrível. Mas a gente vai ter a Pandora aqui também pra incomodar ele. Pelo menos a Pandora vai deixar um de energia pro Milo que não vai fazer muita diferença, né? Ó, a harpa dela até mudou de cor. Não tinha reparado nisso. Ó, vamos ver pra conseguir eliminar o Shun M.M. aqui, né? O Shun M.M. que vai ser o Punk. Ó, vamos já neutralizar ele aqui. Agora tem que ativar a Roca, né? Ativa a Roca aí. Ativou o Roca. Ativa mais uma. Isso aí, mais uma. Foi quase. Mas, beleza. Vai dar pra eliminar o Shun M.M. do cara. Que é o que importa, eliminar o Shun M.M. do cara. O Milo Divino dele não está muito favorável. Tá de víbora, cara. Sério? Você tá usando um... Nossa Senhora. Beleza. Dá pra não ativar a cura novamente, né? Isso. Ataca a corrente do Shun. Parabéns. Agora a gente vai ativar novamente aqui. Vamos ver o que vai dar. Não, meu controle aqui nesse time seria redução de energia mesmo, né? Por exemplo, o Milo do cara, ele... Não tá conseguindo causar muitos ataques, né? Se ele for de novo, ó. Beleza, ele foi. Mas a gente vai causar um dano legal aqui, ó. Vai flopar o Milo dele. O Milo dele não vai conseguir estacar. Gera... Ativa a Roca? Não ativou a Roca. Ah, ela não tirou energia aqui, que ela tem que cair pra tirar energia, mas... Enfim. Ó, ele já ficou nervoso e já tirou a roupa. Que isso, hein? O Milo dele tá aqui vivo, então ele não vai atacar mais vezes. Então eu vou ativar uma cura aqui na Juni. E vamos no chum dele, né? Isso aí, ele tá dando um triple ataque. Ó, o chum dele pereceu. Isso aí, ó. Isso aí, agora... Vamos continuar a acabar. Ó, fechou. Tô aí, ó. Chinji. Cara, quem mais vocês conhecem que usa Shaolin? Cara, Shaolin é... É cabulosa. Shaolin é cabulosa. Ainda não chegou a ter a rei da Shaolin. Eu quero ser a rei da Shaolin. Eu quero ser a rei da Shaolin, porque... Cara, só lamento por você, mas você será resetado. A não, véi. Ah... Ah, não, véi. Ai, ai, viu? É muito triste, véi. É muito triste isso, véi. Ah, não. De novo o Bang dos Inferno. Ah, pô, véi. A gente tava ganho a luta. Nada a ver. O cara vai saber do meu time. Não, mas como é pra entretenimento, a gente vai usar o time... A gente vai usar o outro time. É bom que a gente jogue contra este time, essa gameplay aqui, véi. É muito ridículo. Ai, ai, viu? Daqui a pouco eu tô gravando esse vídeo na terça-feira. Não sei se aí será corrigido o reset da vitória, né, véi. Nossa, o reset da vitória é muito tônxico. Ah, é de RTXG mesmo. Ai, essa senhora. Então bora lá, vida segue, gente, vida segue. E eu ainda tô querendo pôr o Astére, hein, gente. O Astéreon... Eu vou fazer uma enquete, quem que eu vou pôr? Aiolos, Astéreon... Ah, o cara, esse Chafe de Virgem dele tá, tipo, meio que ridículo, né? Acabou eu todo aqui. Ah, beleza. Ah, pelo menos o meu Tanatsu aqui... Eu posso socar no Mew. E aí o Mew vai sogar a vida deles todinho, né? Ah, eu não ia no Hada, não. Eu não gosto de Marta ao Hada. A gente marca aqui, então, você. Ah, eu podia, tipo, dar, mas... Não, deixa eu pensar. Ah, vou ter a base do cara, mentira. Ele não vai ter dano, né, na rodada 1 e tal. Ah, já protege ele aqui, na próxima vez ele vai ser estourado também. O reparo do Orfeu, qual o mínimo pra ele? O reparo do Orfeu? Ah, vamos garantir agora que ela joga, né? Porque o último também é anti-Syliss. Reparo, o Orfeu... Ele continua do mesmo jeito, velho. Ele... Na verdade, você vai precisar upar a passiva dele, a 4ª skill, né? Pra que ele bloqueie mais a cura do adversário. Mas ele vai continuar do mesmo jeito. Você vai ter que deixar a skill dele em 2 no nível 5. E depois upar a passiva dele pra ele bloquear mais a cura, né? Ah, deixa eu ver aqui. Tô pensando se eu bloqueei o Rado. Acho que eu vou me localizar o Rado. Ah, ali o aconteceu dele tá meio flop, né? Ah, deixa eu bater aqui você. Já protege aqui a nossa Pandora. Já tanca pra caramba aqui, né? Deixa eu ver quem que eu... Deixa eu ver que eu posso proteger alguém aqui. Se ele atacar o Tanatsu, eu vou ainda receber cura, né? Eu posso deixar o... Tô pensando em deixar, tipo... O chão pra lá, velho. Não, mas aí o Kano vai embora também. Deixa eu proteger o Kano e deixar o chão pra lá. Aí foi. A Sinta é bacana. E aí a gente vai dar do futuro pro Shun. Pra quê? Pro Shun dar aquela tempestade, aquela onda relâmpago, né? Ah, vamos bater aqui. Não, por enquanto eu tô assustado. Vai tomar outro ataque em área agora? Toma aí, ó. Ah, ele curou tudo, né? Nada a ver curar tudo. Então, vamos... Deixa eu ver. Vou gastar aqui. Ah, beleza. Vou dar um ataque básico aqui. Aí eu vou neutralizar o Tanatsu dele agora. A gente vai dar aquela tempestade. Cabulosa. E vamos proteger o Kano. Não, vamos proteger o Tanatsu aqui. E vamos... Deixa eu pensar agora. Ah, foda. Vamos no Shun de novo. Vamos no Shun. Vamos usar a mesma estratégia da onda relâmpago. Caramba, hein. Caldou dano pra caramba, hein. Explode todo mundo. Ah, deixa eu pensar. Não, acho que eu vou finalizar aqui. Não vou dar o do Koshu, não. Finaliza aqui. Eu vou... Usar aqui, ó. Aí ele já fica mais susso ali. E enquanto isso, a gente soca o nosso amigão ali, né. Vamos socar ele aqui. Ah, vamos atacar aqui. Aí eu vou dar duplo Kano, né. Deixa eu pensar aqui. Vamos dar duplo Kano. Então eu protejo o Kano, hein. Ó, o Kano tá nato. Acho que eu vou no... Proteger ele aqui. Agora vamos lá. Vou pro Kano. É, se você não sabe, você ganhou a primeira luta, tá, Kano? O Kano é perigoso, né. O Kano é perigoso. Isso aqui vai ser pra brincar. Pronto. E aí, o que vocês estão achando desse time horroroso? Agora é só lembrar de não dar o reset de Wins, né. Ele não tá usando o controle, então acho que vai dar boa. Ó, ele veio de Aprodite contra a Pandora. Então, assim, o Tanapis vai ter que causar muito... Ah, o problema é que ele tem Tanapis, né, velho. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou tomar umas porradas bonitas, hein. Bom, agora já vai explodir. Ai, ó, ó, ó. Vamos lá. Continuando ainda. Vamos lá, mais um. Vinte e dois mais dezoito. Isso aí, continua curando a Pandora que a gente vai precisar muito de você. Antony, a gente marca aqui o rado dele, né. Pô, já vai dar ataque em área, velho. Cura, finaliza. Ai, não finalizou. Mas aí, ele curou foi tudo, né. Parabéns. Pelo menos o Afrodite, eu espero que o Afrodite cura a gente bastante dessa vez, né. É, você viu, você precisa te curar não com o Tanapis aí. Mas curou só duas vezes, velho. Tosqueira. Ah, deixa eu pensar aqui. Não sei se eu uso o Reset já de uma vez, não vou usar o Reset, não. Vou ter que usar o Fura, né. Ah, o negócio aqui tá punk. O Odisseus, deixa eu ver o Odisseus dele como é que está. Ó, não tem Revive. Pô, ele escondeu o Tanapis, hein. Vou matar o Tanapis, ele tá bacana, hein. Deixa eu ver aqui. O Mio dele joga depois do meu Mio. Ele deve ter ativado algum veneno, alguma coisa assim. Ah, mas não tem aí timidez nível 5, né, então só lá no. Isso, cura aí, né. Cura. Ainda bem que eu ativei o negócio, mas eu dormi duas rodadas, né. Aí eu vou ter a próxima rodada e vou ter o D'Artemis mais na rodada 4, o Vazicar. Infelizmente, o Seiya, ele é muito inútil, né, contra o Juni. Ah, por isso que ele tá depois do Shura. Isso aí continua curando aí. A Pandora é louca, ela cura assim do nada. O Odisseus de cruz. É, mas cruz é a meta de ataque físico, né. Por exemplo, todos os meus aqui é ataque físico. O Odisseus vai tá bem punk. A Pandora tá curando assim, ó. Ó, então a gente vai finalizar esse Shura aqui, ó. Tá bom? Vamos ver se eu posso finalizar o Afroquite. E agora, esses aqui, ó. Viu, ó, Shura não tirou, velho. Isso aí foi meio ridículo, hein. Foi um, foi outro. Regaçou, regaçou. Agora é a hora do meu Seiya. Ah, vai deixar o Afroquite atacar. Vamos eliminar esse cara aqui, ó. Causando muito pouco dano pro meu gosto. Esse Seiya tá muito flop, hein. Aí a Pandora não para de curar. Eu venci por causa da Pandora. Cá pra gente, né. Vamos ver o que vai acontecer agora com esse Afroquite. Ah, beleza. Pandora conseguiu curar tudo. Cara, Pandora, gente. Eu uso mais Pandora do que eu sou seu, velho. Sério. Que ela custou zero. Inclusive, eu não sei, era um vídeo que eu gravei hoje à tarde, né, mostrando o método chinês. Mas, poder veria ter dado outro ataque, né. Mas, enfim, pensei que ele seria capaz de eliminar, né. Nossa, olha a vida do Afroquite. Ela fica aqui pra pra frente do ataque. Isso aí. Pura tudo. Vamos lá. Vamos dar o segundo ataque sobre a energia, né. 48, eu acho que é coisa de crítico, velho. Ah, vamos resetar ele aqui. Ah, não, não passa por novo. Ah, pelo menos agora funcionou. Tinha até esquecendo do bug, né, gente. Mas funcionou, funcionou. É, acho que ia ganhar de novo, né. Ai, Afrodite. Ah, meu seria, cadê Sniper aqui, ó. 5, 1, 3, 3. Não, pensei que ele ia ganhar de mim, cara. Ah, vamos lá, negociou. Não, agora bateu 140 mil ali, ó. Falei tão, muito mal dele. Ele bateu 150 mil ali, velho, certo? Vamos lá, Juno. Vai lá, finalizei, Pandora, porque você foi a absterliosa aí dessa luta. Então isso, esse foi um pouquinho dos meus times que eu fiz aí no Jamel pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E claro, pra mais vídeos, tá muito criticado nos cards, esses aí na tela. E valeu e fui. E valeu e fui.